Fala meus robozões! Gente, antes de mais nada eu queria deixar o meu muito, muito muito obrigado. A gente bateu mil inscritos essa semana e nada mais justo do que eu trazer muitas novidades pra vocês. Eu vou te adiantar de antemão que a nossa primeira novidade a gente vai estar trazendo no talk show com os nossos alunos que já passaram em outros vestibulares. Então eu vou trazer pra vocês alunos de excelência onde a gente tem primeiro lugar, segundo lugar, o cara que passou depois de passar, depois de estudar no Matemáquina então, fica de olho que nos próximos vídeos já tem novidade. Hoje não podia ser diferente, eu tinha que trazer uma dica de máquina pra gente ficar de olho e pra você nunca mais perder tempo decorando fórmula N, N-1, N-3, não sei não sei como é que funcionam essas fórmulas, porque eu já sou máquina, eu quero que você seja máquina junto comigo também. Bora ver como é que funciona? Olha só eu trouxe duas fórmulas de progressão aritmética a famosa PA, a gente tem a fórmula do termo geral e a fórmula da soma. Hoje a gente vai desmistificar... Hoje a gente vai desmistificar essas duas formas, eu quero que você entenda de uma vez por todas pra gravar no chip da máquina como é que vai funcionar. Vem comigo, bora ver como é que funciona. Vamos lá. Gente, olha só, a primeira coisa que eu quero desmistificar pra vocês é essa fórmula aqui, cara, ela é horrível, eu não suporto essa fórmula. Sabe por que tu não gosta? Porque tem o jeito da máquina pra fazer tudo. Bora ver como é que funciona? Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô pensando que essa progressão aqui, ela sempre aumenta de mais 4 em mais 4. E eu quero que você entenda a seguinte ideia. Olha só, pra eu formar o terceiro termo, basta eu pegar o primeiro e duas razões. Você concorda ou não? Eu vou escrever isso. Então, quer dizer que o meu A3, ele é o A1 mais duas razões. Então, de novo, pra eu escrever o terceiro termo, eu preciso do primeiro e de duas razões. Escrevi isso aqui. E isso, querendo ou não, é essa fórmula que a gente acabou de apagar. Ok. Mas o que acontece? Essa fórmula parece que ela fica um pouco engessada e eu preciso sair do primeiro termo. Será? O que você acha? E aí? Eu sempre tenho que sair do primeiro termo? E agora? Claro que não. Por isso você já tá inscrito, você já deixou o like pra esse vídeo. Bora ver como é que funciona? Quem já tá inscrito, vem comigo. Quem ainda não é, clica logo aí, pelo amor de Deus. Bora ver como é que funciona. Olha só. Gente, então quer dizer que o meu A3 é o primeiro e duas razões. Ok. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara bem aqui, o 19. Ele tá na posição qual? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O 19, ele é o meu A5. E eu quero escrever ele em função do terceiro. Cacebe, dá pra escrever em função do terceiro? Eu não preciso sempre escrever em função do primeiro termo? Não. Olha como é que funciona. O A5 é o meu A3, que é esse rapaz aqui. Mas quantas razões? Mais duas razões. Você concorda ou não? Pra eu chegar no quinto, saindo do terceiro, eu preciso somar uma vez com a razão, duas vezes com a razão. E aí? Você concorda ou não? É o jeito de máquina ou não? Aí tu deve estar olhando assim. Ah, então, Cacebe, eu acho que eu já entendi. Quer dizer, então, que pra eu escrever esse último termo em função do cara que eu quiser, é só eu ver quanto falta pra chegar aqui. Sim ou não? Sim. Então pronto, papai. Você acabou de matar toda e qualquer fórmula que você tinha. Vamos fazer um outro exemplo? Eu quero escrever o meu A7 em função do meu A2. Eu preciso de quantas razões? Eu preciso de? O A7, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, o meu sétimo, saindo do segundo, eu preciso de quantas razões? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então pronto, papai. Você não precisa mais ficar decorando fórmula. Sim ou não? Então, morreu a história. Nem cria uma outra fórmula que não precisa. Basta você ver quantos pulinhos faltam pra você chegar no termo que você quer. Lembrando que você pode sair do termo que você quiser. Fechado isso aí? Ah, Cacebe, então deixa eu entender. Essa fórmula aqui, ela é nada mais, nada menos que um padrão pra sair do primeiro. Então, sempre que eu sair do primeiro, eu tenho aqui o A1. Pra eu chegar no termo N, basta eu fazer o quê? Não basta eu subtrair esses dois rapazes aqui? Sim ou não? Por isso que eu tenho N menos 1. Você entendeu essa ideia? Sim ou não? Então, não precisa decorar essa fórmula. Fechado isso aí? Beleza? Bora ver a próxima fórmula? Essa fórmula aqui, cara... Tá, a gente pode até usar ela vez ou outra, mas hoje você vai eliminar ela. Sabe por quê? Bora lembrar de uma definição? Então, sempre quando eu somo dois termos equidistantes, primeiro e último, segundo com o penúltimo, terceiro com o penúltimo, quarto com o antepenúltimo, nem sei como é que fala esses outros dois aqui, mas eu sei que eles são equidistantes. Você concorda comigo ou não que essa soma dá sempre constante? Sim ou não? Então, olha o que eu tenho. Aqui eu tenho 11, 11, 11, 11, 11. Quantas vezes? Apareceu 5 vezes. Você concorda ou não? Vamos entender isso, então? Quer dizer, então, que eu tinha 10 termos e o 11 apareceu 5 vezes. Será coincidência? Sempre aparece a metade? Não, não é. Sabe por quê? Porque sempre você está somando dois equidistantes. Então, quando eu juntar esses dois, de 2 a 2, o que você vai ter? Eu vou ter apenas 5. Ah, Cacebe, agora eu entendi. Essa fórmula aqui aparece em N menos 2 porque a gente junta de 2 em 2. Então, a minha quantidade cai sempre na metade. Você já está virando máquina. Só falta ser fofo. Ainda não deixou esse like até agora. A gente deu duas dicas. Bora, deixa logo esse like que vem com a gente. Então, o que eu tenho? A minha soma, então, ela nada mais é do que a quantidade de termos dividido por 2. Por quê? Porque eu sempre junto eles dois a dois. Fechado ou não? Por isso que a gente tem esse N sobre 2. O que representa esse N sobre 2? É o número de vezes que a gente tem essa soma. A1 mais AN. Você já é máquina. Você precisa fazer primeiro e último? Não. Eu posso ter segundo e penúltimo, terceiro e antepenúltimo e por aí vai. Pronto. Acabou. Você não precisa mais dessas fórmulas de PA. Sim ou não? Tem mais dicas para PG também. Então, por favor. Você agora que é máquina, você não precisa mais ficar contando o milho no dedo, decorando musiquinha para saber essa fórmula. Ei, papai, acabou. Acabou a história, acabou o sofrimento. Beleza? Então, ó. Te espero no próximo vídeo. Fica de olho que a gente vai ter um talk show super legal te esperando. Beleza? E sexta-feira a gente fecha a parte das competências. Quatro horas eu vou te esperando. A gente vai ver a probabilidade. E eu quero que você fique de olho no quê? Depois de terminar essa parte por competência, a gente vai fazer uma revisão super direcionada para os tópicos que mais caem no teu Enem. Não que esses não caiam. Porque eu pego só o filé do filé. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí Tchau.